É, então é esse que eu tomo um paletinho por causa do que eu não peço mais assim. Olha o tamanho desse paletinho! Eu tô bravo, não sou bonitinho. Ei, Pitoco. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Você tá bavo. Tem um ursinho dele? É, Pitoco. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Nossa, que graça, não? Você não tá mamalhado, mãe? Mas já tem três vezes. Você tá bavo? Você tá bavo com o tio? Você tá bavo, tio? Por que você tá bavo, tio, Pitoco? Você quer conversar com o tio? Tudo bem? Tudo bem? Ele tá bravo com você também, viu? Ei, mamãe, vem. Mamãe, vem cá, mamãe, vem. Mamãe, vem. Vem, minha coisa é doida. Ei, mamãe, vem. Eu me quero. Vem, mamãe, vem. Vem, já daqui, só daqui, só, só, só. Já não muda.